Você vai crescer, então verá como é bom sofrer, sofrer e amar Se eu não sou seu bem, porque é jovem pra mim, eu te esperarei até o fim, até o fim, até o amor É assim, nos faz sofrer, com você serei capaz de morrer, se eu não sou seu bem Porque é jovem pra mim, eu te esperarei até o fim, até o fim, até o fim O tempo passa depressa, querida, então nós dois uniremos nossas vidas Você vai crescer, então verá como é bom sofrer, sofrer e amar Se eu não sou seu bem, porque é jovem pra mim, eu te esperarei até o fim, até o fim E o tempo passa depressa, querida, então nós dois uniremos nossas vidas Você vai crescer, então verá como é bom sofrer, sofrer e amar Se eu não sou seu bem, porque é jovem pra mim, eu te esperarei Até o fim, até o fim, até o fim Até o fim, até o fim